Conversando com Deus. Neil Donald Walsh. Livro 4. Despertar da Espécie. Áudio 1. Para aqueles que veem que nem a vida, nem seu mundo é tão bonito quanto deveria, mas que sabem que ambos podem ser, e que agora escolhem fazer com que seja assim. Nota do autor. Eu estou ciente de que no livro mais recente das conversas com Deus, em Casa com Deus, em Uma Vida que Nunca Termina, foi escrito e publicado 10 anos antes desse livro. Foi dito que aquela seria a última conversa desses diálogos que seriam publicados e distribuídos por mim. No entanto, a vida é um mosaico em constante mudança, e vendo que todos nós somos um com Deus, temos a habilidade de criar o que os produtores de filmes chamam de final alternativo. Isso é o que aconteceu aqui. Parece que uma nova decisão foi tomada no nível superconsciente, o nível onde todas as almas funcionam. Eu poderia ter mantido o último diálogo privado, mas tudo dentro de mim gritou, não se atreva. Com essa distribuição pública de uma nova transcrição palavra por palavra de minha conversa mais recente com Deus, eu sinto que eu estou mantendo minha promessa a Deus de fazer tudo o que eu for capaz de fazer para continuar a colocar no mundo as informações mais importantes que eu já recebi. Informações essas que foram reveladas a mim podem mudar de uma maneira positiva a experiência diária de milhões de pessoas ao redor do mundo. Apesar do fato de que todas as maiores religiões do mundo falam sobre a revelação divina de Deus aos humanos como tendo ocorrida ao longo da história, eu entendo perfeitamente se algumas pessoas sentem que um evento tão abençoado seria, presumivelmente, tal evento abençoado não ocorreria na vida de uma uma pessoa totalmente imperfeita e cheia de falhas como eu. Eu sempre disse, no entanto, que não sou eu, no singular, quem teve conversas com Deus, mas todos nós, no plural, em todos os momentos. A maioria das pessoas estão simplesmente chamando isso de outra coisa. Todos nós temos a habilidade de acessar a ser uma fonte de maior sabedoria dentro de nós, que somos convidados a considerar que é Deus trabalhando dentro e em nós. O próprio diálogo coloca isso sucintamente na voz do Divino. Abre aspas, eu falo a todos em todos os momentos. A questão não é para quem eu falo, a questão é quem escuta. Fecha aspas. E então, convido você a deixar de lado qualquer ceticismo natural que possa emergir acerca da fonte da informação encontrada aqui, e em vez disso, se concentrar em se o que foi oferecido neste processo tem ou não algum valor na vivência de sua vida individual, e mais amplamente, na compreensão da própria vida. Esse texto contém muitas informações sobre a vida e a morte, e o tempo entre elas. É provavelmente preenchido com mais dados metafísicos do que você pode ter sido exposto em muito tempo. Num ponto deste diálogo que se segue, você pode se pegar dizendo, especulação ou fato? Isso é absolutamente fascinante! Mas então, apenas pergunte, mas de que adianta saber tudo isso? O que isso tem a ver com a minha vida e com o aprimoramento dela? Muito menos com a melhoria da vida de todos nós da nossa terra? Você verá aqui que eu fiz pergunta após pergunta em meu próprio esforço para tornar este diálogo significativo e relevante. O que eu sei é que hoje, com tudo o que está acontecendo no mundo, as pessoas anseiam e buscam uma mensagem de esperança, fé, cura, mudança. Descobri que essa última conversa com Deus me ofereceu isso, e é por isso que me permito compartilhar isso publicamente. A troca aqui contém algumas avaliações difíceis de onde estamos hoje, mas não como julgamentos, mas como lanternas, iluminando o que agora estamos sendo convidados a ver e com poderes para fazer. Eu sei que parece banal, mas um amanhã melhor para nós como indivíduos e para nossa civilização é possível, muito, muito possível, se fizermos a escolha. Como o diálogo aqui deixa claro, estamos apenas a uma decisão de distância. Espero que você decida tomar essa decisão depois de ler o que se segue. Introdução Acordei de um sono profundo em 2 de agosto de 2016. Foi o desejo que me despertou. Eu o conhecia bem. Eu não sentia isso há quase 10 anos, mas eu sabia bem. Eu não tinha ideia de que horas eram, mas pensei comigo, se for 4h23, vou precisar de mais um sinal do que isso? Eu olhei para o relógio na mesinha de cabeceira, 4h13 da manhã. Claro, apenas o suficiente para me levantar da cama para o meu compromisso, às 4h23. O primeiro diálogo que tive com Deus começou às 4h23 da manhã, e todas as manhãs, durante semanas, estava eu acordando entre 4h15 e 4h30 por um profundo desejo interior. Volte ao diálogo. Esse padrão continuou por meses, e subsequentemente por anos. Eu me perguntei se havia algum significado para esse timing, mas, no final das contas, liberei qualquer necessidade de saber. Quando o material das primeiras conversas com Deus, rabiscado em blocos de notas amarelos, realmente se tornou um livro publicado, eu fui avisado no diálogo que seria, então eu o enviei para uma editora num desafio, eu pensei que talvez algo importante tivesse acontecido aqui. E quando mais de 1 milhão de pessoas obtiveram o livro, e eu o vi sendo traduzido para 37 idiomas, fiquei chocado com a certeza disso. Então, aconteceu que começaram a chegar pedidos para eu falar fora dos Estados Unidos, e tive que encontrar minha certidão de nascimento para solicitar um passaporte. Não foi encontrado em nenhum lugar entre meus papéis pessoais. Então, me inscrevi no departamento de registros do governo onde nasci, pagando a taxa e pedindo que me enviassem uma cópia oficial. Fiquei surpreso quando abri o envelope e examinei o documento. Hora de nascimento, 4h23 da manhã. Claro, o fato de que essa experiência de conexão divina sempre parecia ser iniciada perto da hora todos os dias em que vinha este mundo, de alguma forma parecia significativo para mim. No mínimo, eu não poderia ignorar a simetria perfeita. Com o passar dos anos então, sempre que me encontrava subitamente acordado e alerta entre 4h15 e 4h30 da manhã, os olhos fixos no teto, uma certa energia correndo pelo meu corpo, eu sabia o que estava acontecendo. Levantei-me imediatamente, corri para o meu laptop e me abri para o que quer que viesse. E assim foi nesse dia, 2 de agosto de 2016. Acabei de jogar as cobertas e me puxar para fora da cama. Agora estou aqui, no teclado. A única coisa é que não pensei que faria isso de novo. Deixe-me explicar. Todos nós estamos tendo o que chamo de conversas com Deus o tempo todo. Isso ficou claro para mim na página 5 das mais de 3 mil páginas dos diálogos do Conversando com Deus que foram publicados. Portanto, minha experiência não foi a única, nem incomum. O que talvez tenha sido um pouco incomum foi que eu fiz um registro escrito de meus encontros mais íntimos e o enviei a um editor, que, por sua vez, o imprimiu e o colocou nas livrarias. Eu entendi e experimentei que eu e todos nós temos uma conexão profunda e pessoal com Deus o tempo todo. E que podemos ter uma comunicação real com o Divino, pedindo por orientação, ajuda, insight, assistência, sempre que desejarmos. Esse era de fato o objetivo do livro. Ele foi colocado no mundo para abrir outras pessoas em todos os lugares para essa experiência, para convidá-los a um relacionamento novo e mais pessoal com Deus. A sensação de que devo ter tal diálogo, no entanto, que chegou a hora para tal interação, sinalizada por um sentimento interno profundo brotando dentro de mim que não pode ser ignorado, é algo completamente diferente. Eu experimento isso como um sentimento que se apoderou de mim, e não tive esse sentimento por quase 10 anos. Então, mantive a ideia de que o havia encontrado pela última vez. Ah, eu sabia que estaria escrevendo de novo. Sempre estarei escrevendo alguma coisa. Uma coluna para o jornal, um blog para o Conversando com Deus Connect, uma publicação no Facebook, uma resposta a alguém que postou uma pergunta em Pergunte ao Neil, até mesmo um livro completo, explorando em profundidade as mensagens que recebi. Qualquer coisa. Mas outra conversa no papel com Deus? Outro diálogo de ida e volta com a Deidade? Achei que aqueles dias haviam acabado. Achei que o processo estava completo. Eu estava errado. Capítulo 1. Eu achei que nunca mais estaríamos fazendo isso de novo. Eu achei que esse processo estava completo. Ainda há mais a fazer. Mais um convite, meu amado. Já aceitei dois. Mudar a opinião do mundo sobre Deus e devolver as pessoas a elas mesmas. Eu achei que fosse isto. Eu sei. Ainda não era a hora do terceiro. Agora é? Agora sim. Ok. Qual é a terceira? E este será o último convite? Sim. Esta será a última. E esses convites, aliás, não são apenas para você. Eles são para todos, embora nem todos os aceitem. Aqueles que os aceitarem se identificarão. Sempre entendi que as mensagens não eram só para mim. Sobre esses dois primeiros convites, sempre entendi isso. Então, agora vem o terceiro e último convite. Porque é o momento perfeito para o avanço em seu planeta. Isso parece muito emocionante, especialmente quando parece exatamente o oposto. Parece que a nossa civilização está retrocedendo. Parece que estamos nos tornando menos civilizados, menos tolerantes, menos capazes de controlar nossas indulgências, para não falar da nossa raiva, menos capazes de acessar os melhores anjos de nossa natureza. Estou feliz que você esteja vendo isso, experimentando isso, porque se você prestar atenção ao que está acontecendo com você e ao seu redor, e fizer o que você se sente intimamente chamado a fazer em resposta a isso, não há nada com o que se preocupar. Bem, parece ruim para mim, mas eu não sei se estou entrando em meu próprio julgamento sobre as coisas e não consigo ver com clareza. Eu quero dizer, há muita coisa acontecendo ao redor deste planeta que eu acho que não deveria estar acontecendo. Não se trata do que deveria ou não deveria estar acontecendo. É sobre o que está acontecendo, tanto em sua experiência individual e altamente pessoal, como também na experiência do coletivo chamado humanidade, e como você pode mudar, na verdade, de forma bastante dramática, o que você pode sentir que são as piores partes disso. Este é o momento perfeito para você começar a fazer essas alterações, porque o que está acontecendo agora, ambientalmente, politicamente, economicamente, socialmente e espiritualmente, está lhe fornecendo sinais evidentes e inconfundíveis, incontestáveis e cristalinos sobre como você pode fazer isso. E então, é hora do terceiro convite. Ok, estou pronto. Estamos todos prontos. O que é? Qual é o terceiro convite? Despertar a espécie. Capítulo 2. Bem, isso não é tão ambicioso. Existe algo muito ambicioso para Deus? Eu quis dizer para mim. Eu também. Entendo o que você quer dizer. Existe para você? Ou você se esqueceu de quem você é? Não. Bem, sim, no sentido de que eu não ajo dessa forma. Quer dizer, eu entendo intelectualmente que Deus reside dentro de mim, que sou uma individuação da divindade. Apenas não experimento isso funcionalmente. Você pode querer começar. É mais fácil falar do que fazer. Enquanto você continuar dizendo isso, você descobrirá que é verdade. No entanto, você não pode despertar a espécie até que desperte a si mesmo. Eu sei, eu sei. Estou tentando o máximo que posso. Você pode querer, se esforçar mais. É o momento perfeito para o avanço. Você está fazendo isso. Você vai se esforçar mais então? Todos vocês? Não posso falar por mais ninguém, mas estou dentro. Diga-me, como posso despertar mais rapidamente? Não existe uma pessoa na Terra que não queira saber como fazer isso. A maneira mais rápida de despertar rapidamente é ser a causa de outra pessoa despertar mais rapidamente. Mas como posso ser a causa do despertar de outra pessoa se eu não estou desperto? Isto é interessante. Isso é o que se chama de dicotomia divina. Quando duas verdades aparentemente contraditórias existem simultaneamente no mesmo espaço. A verdade é que você está acordado, mas não sabe que está. Então, nesse sentido, você não é. Você não está acordado para o fato de que está acordado. Portanto, parece que você não está acordado. Você pode me ajudar com isso? Eu senti como se estivéssemos andando em círculos. Você já ouviu um barulho no meio da noite e pensou que fosse parte de um sonho apenas para se surpreender ao descobrir que está realmente acordado? Certo, isso já aconteceu com todos nós. É isso? Ok, então vamos concordar que eu estou acordado, mas não sei ainda. O que poderia me fazer perceber que estou acordado? Você já acordou com medo por um pesadelo? Sim, novamente, todos nós já passamos por essa experiência também. Você está sendo acordado com medo agora, por algumas das condições em seu planeta, algumas das quais se tornaram um pesadelo. Você mesmo disse que parece que está retrocedendo, às vezes na minha própria vida, não apenas globalmente. Observar isso é muito bom. Isso fará com que você saiba que está acordado e que isso não é apenas um pesadelo. É uma realidade que você não escolhe mais. Você está se tornando mais e mais consciente a cada dia do que está acontecendo e isso vai ajudá-lo a se lembrar de quem você é e motivá-lo a começar a agir como tal. É tudo o que precisa acontecer aqui. Isso é tudo o que será necessário para todos vocês que já sentem que estão acordados para pôr fim a cada condição de pesadelo. Você simplesmente precisa acordar para o fato de que está quase acordado e que há algo que você pode fazer a respeito do que está acontecendo ao seu redor. Não tenho certeza se estou tentando salvar o mundo. Não se trata de salvar o mundo. Trata-se de sua jornada espiritual pessoal. É sobre sua evolução individual. Pode ser o momento mais emocionante e cativante que você já experimentou desde o seu nascimento. E o mundo pode de fato mudar. Pode de fato ser salvo, entre aspas, por sua decisão de começar a agir como quem você realmente é. Mas não será esse o objetivo. É a sua evolução pessoal que será o ponto e o propósito de toda e qualquer mudança que você fizer na forma como você se move através da experiência do mundo. Se for o seu desejo demonstrar quem você realmente é, e uma maneira de se ver fazendo isso é ajudando a acabar com o sofrimento dos outros, trazendo cura para um planeta, afetando de forma positiva o futuro daqueles que você ama, então você não se sentirá sobrecarregado por uma tarefa grande demais. Mas ao contrário, feliz com a oportunidade que a vida colocou diante de você neste momento um comportamento perfeito para avançar. O terceiro convite é despertar, como parte de seu processo de evolução pessoal, os muitos membros de sua espécie que já estão acordados para o fato de que eles estão, e então inspirá-los a começar a agir como tal também, para modelar e inspirar um comportamento desperto para aqueles outros que ainda estão dormindo, e fazer tudo isso porque é para isso que sua evolução pessoal o chama. Obrigado, eu entendi, mas há uma questão persistente, se muitas pessoas já estão acordadas, por que não agem assim? Você está me dizendo que nenhuma delas, nem uma sequer sabe que estão acordadas? Elas ainda estão pensando que estão apenas sonhando, o que às vezes parece um pesadelo chamado notícias de hoje na Terra? Não, muitos deles sabem que o que está acontecendo é real, e estão cientes de quem são e do que seria necessário para despertar o resto da espécie. Ok, então a minha pergunta ainda persiste, se há tantos humanos que sabem que estão acordados, por que o mundo é como é? Eu sou um exemplo perfeito, todos os dias eu faço algo, ou digo algo, ou penso algo que, de forma alguma se assemelha ao comportamento de alguém que está desperto, entre aspas. Se sei que estou desperto, como você afirma, por que me comporto dessa maneira? Porque estar acordado e saber o que você sabe, e ter tudo o que você sabe totalmente integrado em sua vida, são duas coisas diferentes. Às vezes, principalmente quando você é muito jovem, ou agindo de uma maneira imatura, é mais atraente para você fingir que não sabe o que sabe, ou simplesmente ignorar o fato de que você sabe. E às vezes, você simplesmente esquece. Seu pai alguma vez lhe disse, por que você faria uma coisa dessas, se sabe fazer de um jeito melhor? Claro, eu ouvi isso uma centena de vezes. Então agora, cento e uma. Olha, a sua espécie é muito jovem. Vocês são como crianças. Vocês são as crianças do universo. Então, você sai por aí fazendo coisas que sabe que não são boas para você, porque parece mais divertido no momento. Ou você simplesmente esquece o que lhe foi dito. Esta é a história da experiência coletiva de sua espécie na Terra. Você também permitiu que isso fosse sua experiência como indivíduo, embora saiba disso. Você não está apenas observando comportamentos não benéficos nos outros. Na verdade, está se engajando em tais comportamentos. Mas agora será benéfico para você, você deixar de lado seus comportamentos infantis. Eu sei. Eu sei que você sabe. Isso é o que eu venho dizendo aqui. Mesmo aqueles que não sabiam antes, sabem agora. Está se tornando óbvio demais, até para os membros mais imaturos de sua espécie emergente, não ver, não perceber ou fingir que não sabem. Mesmo assim, você ainda não está agindo como se soubesse. Você não está integrando o que sabe. Então, você sabe, mas não está agindo como se soubesse que sabe. Você está acordado para quem você é e o que é a verdade, mas seu comportamento não reflete isso. Você continua agindo como se estivesse sonâmbulo. Agora, se você não quer dar de cara numa parede ou cair de um penhasco, faria bem em acordar para o fato de que já está desperto, que não está sonhando com algumas das condições de pesadelo da Terra. E que você não está inventando, imaginando que este dia é o momento perfeito para avançar na sua evolução. Entendi. Você continua dizendo e eu entendi. Eu entendo. Eu vou apostar que outros lendo agora entendam também. Estas são boas notícias para todos. E é. E eu estou sendo enfático. Estou me repetindo. Todo este diálogo que você sentiu chamado a ter é sobre repetir outras coisas que eu disse para você em outras conversas. É sobre você ouvir novamente e agora entender tudo. É sobre colocar tudo junto enquanto você se move em direção à sua integração total e então se sentir livre para aceitar o terceiro convite. Sinta-se à vontade para despertar a sua espécie, porque isso realmente é o momento perfeito para avançar. Continua no próximo áudio.